Pai e Mãe Ouro de mina, coração Desejo e sina, tudo mais Pura rotina, jazz Tocarei teu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a truvor Da natureza, tudo mais Pura beleza, jazz A luz de um grande prazer É irremediável neon Quando o grito do prazer Açoitar o ar Reveou um luar Estrela do mar O céu e o dom Quiçá um dia a fúria desse front Vira a lapida o sonho Até gerar o som Como um querer Caetanear o que há de bom O luar Estrela do mar O céu e o dom Quiçá um dia a fúria desse front Vira a lapida o sonho Até gerar o som Como um querer Caetanear o que há de bom O que há de bom O que há de bom Olá Seja bem-vindo a mais um programa Canta Mais Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais Um casal que canta já há um bom tempo na noite avarense São Maria Fernanda e JP Boa noite Como vocês? Tudo bom? Tudo bem Um prazer estar aqui com você Muito obrigada pelo convite O prazer é nosso Nossa, que legal O repertório seus é sempre nesse estilo gostoso de MPB Sim A gente faz todos os estilos Mas MPB e samba é o nosso forte, né? Daqui a pouco a gente coloca para vocês aí os telefones E as redes sociais da Maria Fernanda e do JP Para vocês contratá-los aí Que vocês vão gostar muito A gente vai ouvir bastante som deles hoje aqui Maria Fernanda, me diz uma coisa, menina Quando a música surgiu para você? Nossa, bem cedo Eu tinha seis anos Quando eu fui matriculada numa escola A escola Marisabel, a Varé E lá tinha um coral Estava em formação um coral E eu fui recrutada para esse coral E aí que a música começou na minha vida Já bem novinha Na família não tinha uma referência musical assim? Bom, na família não No sangue sim, né? Ah, tá Explica para a gente É, então Eu sou filha de pais separados, né? Na criação com a mãe Até os vinte e poucos anos Quase trinta anos só com a mãe E não tinha ninguém da música Só eu A gente achava muito estranho isso, né? Como que surgiu esse dom, né? Porque o gosto todo mundo tem pela música, né? A maioria das pessoas Mas o dom mesmo E há pouco tempo eu vim saber Que é o sangue artístico mesmo O meu pai é músico Meus irmãos Tinha no DNA já Tinha no DNA, é É, legal JP A música surgiu para você assim Em família também? Ou são influências outras? Isso, são outras influências Comecei também aos treze, mais ou menos É, aos treze anos de idade Começou a descobrir a música Assisti os ensaios ali dos grandes amigos, né? Dos puleios, né? Os irmãos Grande Felipe Lito Sim, o Benê também fazia parte Da Águia também fez parte Nossa Passou bastante geração A escola foi boa Sim Foi ali que eu engrenei Legal, legal Você estava dizendo que você Quando iniciou na música Não era Não foi diretamente no violão Não Comecei na percussão, né? No repique de mão Comecei Tocando samba Sim A partir do samba É, começou bem também Maria Fernanda Que estilo de música você ouvia Quando era criança? O que mais você gostava? Bom, eu sou Eu gosto de tudo, né? Mas as minhas referências musicais Sempre foram Eles Regina e Djavan Ah, grandes artistas Sempre gostei Desde pequeno Mas é claro A gente sabe Vocês tocam na noite Sim E a noite exige Que vocês toquem Um repertório eclético Sim Então lógico Canta e toca de tudo Mas lá no fundo Você tem as suas preferências Que são a Elis E o Djavan E o Djavan É, o Djavan já rolou um aqui hoje A gente já Já A gente já conheceu Me diz uma coisa Você falou do coral Da escola Na igreja também você Na igreja também Acho que a maioria das pessoas Já cantaram na igreja Ou começaram na igreja, né? Sim Eu comecei na igreja bem jovem também Eu dava aula para as crianças De catequese E participava das missas, né? Dominicais Já desde os 15, mais ou menos 13, 15 anos E só cantando, né? A gente não tinha um acompanhamento De instrumentos Era só voz Só voz Era um coral só de vozes E daí, na época Eu ganhei um violão De uma pessoa muito especial Um querido Só que não sabia tocar E também não tinha condições financeiras Minha mãe não tinha condições De custear Essas aulas de violão Aí o padre da igreja Na época O padre Jacó Falecido padre Jacó Aqui na paróquia de São Benedito Ele me presenteou Custeando os meus estudos Na escola da Lucila Nuvais Onde eu fui aluna Da Renata Rafani Eu fui encaminhada E a Renata dava aula De violão lá E você começou Sim E aí, então Você também se encantou Pela área do ensino Sim É, foi aí Que entrou a pedagoga em mim, né? Ela já estava aí, né? Só foi descoberta Isso, 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 é Aí eu comecei a ensinar Os pais, né? Das crianças que participavam Desse coral Pediram pra que eu desse aula De iniciação musical pra eles, né? Os primeiros acordes Vamos dizer assim Então tudo que eu aprendia Com a Renata Eu passava pras crianças Eram crianças de De oito a dez anos Mais ou menos Isso na igreja Isso na igreja Nós montamos um grupo E eu dava aula duas vezes por semana No salão da igreja Era um grupo bem grande E tem um detalhe bem legal também Que quando eu comecei a dar aula Eu não sabia nem afinar o instrumento Como que você dá aula, né? Sem saber afinar Foi aí que eu fui socorrida Pelo seu calamita O pai Ali atrás, ali Ali atrás Então ele via Acho que o meu desespero, né? Com todos Às vezes tinha dez, quinze alunos na aula E eu não dava conta dos instrumentos E ainda não conhecia Os afinadores Enfim Aí o seu calamita Me ensinou a afinar violão Me ensinou várias técnicas De ouvir o telefone Aquelas técnicas todas Aprendi a... Então eu tive muitas pessoas Que me ajudaram Muitas pessoas mesmo É... E assim começou É... O ensino, né? Eu dei aula pra esse grupo Depois expandiu Eu comecei a dar aula Nas casas dos alunos Aí já com dezoito anos Eu tirei a minha carta de moto Ia com o violãozinho nas costas Dava aula das oito da manhã Até as oito da noite Nossa Eu tive muitos alunos mesmo Bastante mesmo E... Sua primeira profissão Foi de professora de música Foi, foi Aí uma escolinha Infantil Me contratou pra dar aula De iniciação Pras crianças pequenas De zero a cinco anos Foi aí que surgiu a pedagogia E daí essa dona dessa escola Falou Olha, você tem um perfil Pra ser professora Entra na faculdade Se você entrar na faculdade de hoje Amanhã eu te dou uma sala de aula E foi o que aconteceu Aí eu saí de professora de música Da escola E passei a ser a professora da sala Já de todas as disciplinas Sim É Uma salinha de crianças De quatro anos E aí eu entrei na faculdade E daí E paralelamente a isso Continuou dando aula de música Ou não? Sim Sim No começo sim Eu trabalhava nessa escola E dava aula de violão Ainda particular E Foi a partir daí também Do coral da igreja Das aulas de música Que começaram a surgir Os casamentos As cerimônias de casamento E é uma das Dos ramos de atividade Até hoje Hoje eu não dou mais aula de música De violão Eu dou aula de música Numa escolinha particular Numa escolinha de educação infantil E sou funcionária pública Sou professora na rede Seguiu Mesma área Sim Onde hoje eu atuo Da docência Atuo como coordenadora técnica Do CIS de Avaré Olha que maravilha Então Trabalhando sempre com crianças Sempre com crianças É E paralelo a isso Cantando na noite Sim Com vários parceiros Sim Até que conheceu O JP O JP Conta essa história pra gente Como é que vocês se conheceram O JP Eu já fazia Algumas coisas Faz uns oito anos Mais ou menos Que a gente trabalha junto Eu tocava Eu tocava Um dos violonistas Do meu grupo Era o Lito E a gente sentiu A necessidade de ter mais um Pela quantidade de eventos Que a gente estava tendo E foi aí que eu fiquei sabendo Do João Que ele já tocava Com os grupos de samba E eu fui conhecer o trabalho dele E deu certo De ele vir trabalhar comigo aí Fechou a parceria Aí depois de três anos Essa parceria Virou um casamento Se firmou mesmo É E esse casamento Eu já estou sabendo Que tem frutos Sim O João Pedro O João Pedro Faz quatro anos Semana que vem Ah que maravilha Muito bem Mas vamos cantar mais ou não? Vamos Então vamos mais uma Bem que se quis Depois de tudo Ainda é ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que é que a vida fez Da nossa vida O que é que a gente Não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É o meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro teu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sob o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija E me faz esquecer Lá ueira Lá ueira Lá ueira Lá rá lá lá Bem que se quis Maravilha Vamos pro intervalinho Daqui a pouco a gente volta com Canta Mais Vem Vem Tchau Vem